Yeah, yeah, Flash Beats, mano, mais uma vez Yondai, minha mãe, beat no beat Eu enxerguei esse mundo, totalmente apodrecido E para um bom futuro, o presente será varrido Humanos não deram valor para o mundo que os deuses fizeram E como forma da minha revolta, mano, o manjo é belo Eu sou o Goku, mas eu tirei esse mundo, com o corpo de Goku eu renasci Fazer sérios os tragos de apenas um objetivo que era se tornar tão forte como aquele Saiyajin E assim, eu teria o total controle do planeta Terra onde humanos sujaram esse lugar A minha ideologia apagaram esses humanos, mas depois de dançar eu não podem valorizar Matei o meu mestre, fui sem estresse, e eu jamais teria penado o senhor Com as serpentes forrateiramente agindo nas sombras, o senhor caiu Por muito tempo ele ficou na espreita e todos os seus atos ele observou Humanos são rastos e mundos fracos, o que merecem é exterminar Um peixe de um xin-xin, corpo de Saiyajin Como devemos, só válidos pra mim Saca do mano morto, respiramos no ar puro Para viver em agonia, é necessário ser assim Traga o fim de todos que usarem meu caminho Não importa sua raza, nem quem seja Saiyajin Goku e Vegeta são raça guerreira Então por que você soja de mim? Sinta minha ira, nenhum de vocês se convida Seja de noite ou seja de dia Sua morte é certa, raça maldita Humanos serão apagados pra vocês, diga adeus Então sinta toda a fúria e a ira de um deus Black, sinta minha força Sou Black, eu irei trazer o terror Sou Black, sua morte vai chegar Não importa o que você faça, o Goku Black vai matar Pronto, vai ser mínimo, a sua esperança eu tiro O dedo tá no gatilho, o seu vedão manda Eu atiro, você dói, o tom não domina Acabando com esse mordido, todos estão inseguindo Terminando esse set, vivendo no fim Eu nunca termino, enquanto eu estiver vivo Vou sentar no meu caminho, agora é meu inimigo Não vou parar, vou matar, vou exterminar Gosto Black, Kamehameha Forte demais, sabe mais Acima de Deus, o pão sou Saiyajin Rosé Ninguém é capaz, você ficava atrás Você jamais poderia me entender Vocês acham que sabem de tudo, poder anulo Saiyajin Blue, não faz respeito absoluto Eleve seu poder sem restrições Mas explica por mil, você aguenta melhor Em todos os universos, matei um por um, todas as divindades Só desespero é o que vocês merecem Mano, os parasitas quando te covartes Seu pequeno Saiyajin, por que se desperdi será o mesmo fim? Ligue nessa terra, que será fário pra mim? Se esse era um de tão longe pra ter o fim, é assim? É um silo de polícia e recalma nova existência Gostar fax pegatones, eu juro, não tem clevência Diferença de um Deus, é visto em prol de resistência Pra aceitar essa nocheira e não fazer nada que pensa Mas só faça diferença, já que eu sei da transparência De ver ao botão imuso e aceito na paciência Faça aquilo que eu quero, se necessário obéu Com poder de Deus, eu vou esmagar todos os excessos Se preparem para o seu final Será hoje seu último dia na terra São Blacks damas para um ideal A junção de dois para uma nova era Por isso matarem todos os humanos Nada impede minha cobiça Gostar já quer terminação Mas já chamou de justiça Sinta minha ira, nenhum de vocês se convida Seja de noite ou seja de dia Sua morte é certa, raça maldita Humanos serão apagados pra vocês, diga Deus Então sinta toda a fúria e a ira de um Deus Black, sinta minha voz Sou Black, eu irei pra seu terror Sou Black, sua morte vai chegar Não importa o que cê faça, o Goku Black vai matar Pronto pra exterminar a sua esperança Eu tiro o dedo, tá no gatilho Seu verão mano eu atiro Sem dó, eu tomo domina Acabando com esse mod Todos estão em tequila Temer neto, cê divino no fim Eu nunca termino Enquanto um witch, eu quero ver o vivo Você tá no meu caminho Agora é meu inimigo, não vou parar Vou matar, vou exterminar Goku Black Kamehameha